MACHUCA EU MACHUCA EU Sai a noite com ele MACHUCA EU Dá beijinho nele MACHUCA EU Faz carinho nele MACHUCA EU Faz amor com ele MACHUCA EU Seu perro, seu choro É problema meu Eu sofro demais do que você me faz MACHUCA EU Eu devia te deixar vergonha na cara E deixar de te amar Não consigo te esquecer E pra não chorar eu preciso beber Dessa vez estou eu Você nem quer saber pra ir machucando eu Dessa vez estou eu Eu devia te deixar vergonha na cara E deixar de te amar Não consigo te esquecer E pra não chorar eu preciso beber Dessa vez estou eu Você nem quer saber pra ir machucando eu Dessa vez estou eu Você nem quer saber pra ir machucando eu MACHUCA EU MACHUCA EU MACHUCA EU MACHUCA EU Dá beijinho nele MACHUCA EU Faz carinho nele MACHUCA EU Faz amor com ele MACHUCA EU Seu perro, seu choro É problema meu Eu sofro demais do que você me faz MACHUCA EU Eu devia te deixar vergonha na cara E deixar de te amar Não consigo te esquecer E pra não chorar eu preciso beber Dessa vez estou eu Você nem quer saber pra ir machucando eu Dessa vez estou eu Você nem quer saber pra ir machucando eu Eu devia te deixar vergonha na cara E deixar de te amar Não consigo te esquecer E pra não chorar eu preciso beber Dessa vez estou eu Você nem quer saber pra ir machucando eu Dessa vez estou eu Você nem quer saber pra ir machucando eu MACHUCA EU MACHUCA EU MACHUCA EU MACHUCA EU